Os serviços de segurança da Ucrânia realizaram o que chamaram de medidas de contra-espionagem em igrejas e mosteiros ortodoxos acusados de atividades subversivas dos serviços especiais russos no país. Dezenove mosteiros, catedrais e igrejas pertencentes à Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou foram afetadas nas regiões de Transcarpátia, Chernivitse, Rivni, Volia, Lviv, Zitomir, Mikolaiv, Kerson e Suma. Isso está sendo feito para impedir manifestações do mundo russo em instalações da Igreja Ortodoxa Ucraniana sob o Patriarcado de Moscou. Isso é feito em conexão com a guerra aberta da Rússia contra o Estado da Ucrânia. Estamos aqui para prevenir manifestações subversivas nestes locais. Medidas também foram tomadas em outras instalações do Patriarcado de Moscou. Estas são, em particular, três áreas da região de Lviv e na igreja na rua Antovnoche. Autoridades também afirmaram querer proteger a população contra provocações e ataques terroristas. No início de dezembro, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou que queria proibir as atividades de organizações religiosas filiadas à Rússia no território e desafiar o status da Igreja Ortodoxa. Em novembro, as autoridades ucranianas já realizaram buscas em outros locais de culto da mesma igreja. Obrigado. 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 Obrigado.